Salve, salve, minha galera animal! Eu sou o Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano. Esse aqui é o Steve, o Lores Bebezinho. E hoje nós vamos falar sobre a expansão, a DLC, né? Que saiu ontem, no dia 25 de agosto de 2020, do Planet Zoo sobre a Austrália. O Steve é de Papua Nova Guiné, ali pertinho, né? Começou quebrando tudo, né, meu irmão? Vamos lá. Vamos quebrar tudo também aqui, Steve. Primeiro de tudo, acessei a Zoopédia para ver aí os novos animais. São cinco, né, os novos animais dessa nova expansão. O canguru vermelho, o casuar, o dingo, o lagarto de língua azul e, por último, que eu esqueci aí, vamos deixar de mistério, daqui a pouco vocês vão ver porque ele vai ser o segundo animal que vai para o nosso zoológico. O primeiro, vocês também vão ter que adivinhar, estou construindo o recinto dele aí, pessoal. Eu sei que a gente está no meio de uma série, mas esse episódio vai entrar agora no começo da série, mesmo já tendo bastante coisa andada, mas depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz tudo que está nesse zoológico aí. Eu comecei num modo franquia meio errado, não sabia ainda alguns comandos do jogo, ignorei alguns fatores, não sabia jogar direito, mesmo com a experiência do Zultai com dois. E aí não deu certo, eu quase fali, me usou, estava com uma dificuldade financeira bem, cheguei num ponto no jogo que estava difícil de jogar, falei, meu, vou desistir disso daqui. Então, esse daí eu fiz com bastante planejamento, inclusive vou explicar melhor para vocês cada etapa, mas como esse episódio é da expansão que saiu ontem, a gente vai mostrar primeiro essas novidades que a Frontier preparou para nós, amantes dos jogos de zoológico. E fica aí, qual será a próxima expansão, a próxima DLC? O pessoal já está falando de animais marinhos, mas eu acho que eles vão explorar mais essa questão dos continentes ainda. Enfim, vai ter muitas surpresas aí, mas o da Austrália, eu, pelo menos eu, entre meus amigos, eu já estava prevendo, era muito óbvio, né, depois que lançaram da América do Sul e faltava o canguru no jogo, claro que iam fazer o da Austrália. Bom, aí eu estou construindo um recinto naquele estilo que a gente fica em cima. E para quem? Olha só, pessoal, um dos animais favoritos. O casuar aí, uma das subespécies de casuar, lembrando que esses animais, eles são, eles têm um nível de periculosidade, um nível para você, no protocolo de manejo deles, se eu não me engano, é o mais perigoso, acho que é o 5, não sei, porque esses animais, eles têm vários registros, eles são famosos por matar tratadores. Pois é, eles são animais aí bem... Aves, né, costumam ser, às vezes, igual o Steve, às vezes ele está de boa, ele se assusta com alguma coisa, ele vai e descarrega na minha orelha, por exemplo. Então, aves são muito temperamentais e com uma ave que tem umas adagas desse tamanho na perna, praticamente um dinossauro vivo, e o jogo caprichou muito nos detalhes, vocês vão ver aí. Enquanto isso, eu estou adaptando o terreno aí, deixando naquele esquema, né, esses casuários, eles vivem muito próximos, por essas capitais próximas à praia, tem um pouco de manguezal também, construíam uma parte ali de água pra eles, né, só pra vocês saberem, esse zoológico aí, nosso novo zoológico de franquia que eu vou apresentar pra vocês nos próximos episódios, ele está com poucos habitats ainda, ele estava só com... Esse é o terceiro habitat dele, então, tem muita coisa aí pra mostrar pra vocês, e tem muita coisa pra fazer nele ainda, ainda mais agora com esse novo pacote australiano aí, vou mostrar pra vocês o meu desenvolvimento, aí estou criando uma florestinha tropical, né, dá pra filtrar ali, você pode ver, filtrar pelo bioma que você quer, pelo lugar, né, eu peguei só da floresta tropical, porque eu sou fã da floresta tropical, sou fã dos biomas, da praia, etc. E você, você vai ficar aí na pulseira? Tá bom, pode ficar, não tem problema não. Coqueiro, putz, eu adoro coqueiro, nesse jogo eu me realizo, cara, putz, eu queria muito ter um coqueiro, ainda mais eu que tenho mudas, eu produzo mudas artesanalmente, né, agora o coqueiro é impossível, porque a raiz dele é sinistra, né, não dá pra produzir ele num vaso, por exemplo, tem que ser um vaso gigantesco, assim, e só vai chegar até certa altura. Vamos ver, quem sabe um dia eu descubra aí uma forma de ter um coqueiro aqui na minha casa. Por enquanto as palmeirinhas já aparecem, já fica legal também. E pro casuar, né, é um animal de floresta tropical, assim como o loris, daquela região ali. Então são florestas muito densas, né, eu quis dar essa ideia aí nesse recinto, deixar bem realista, e assim como recintos do casuar no Zoológico de São Paulo, no Zoológico de Itatiba, que eu já vi, e em vários outros lugares do mundo deve ser assim também, essa questão de ser suspenso, né, do casuar, a gente vê ele melhor, geralmente, no ângulo de cima. Eu sempre vi os recintos assim, e independente, né, eu quis fazer essa, digamos assim, barreira da gravidade aí da altura, inclusive fiquei preocupado com essa escadinha que eu fiz aí. Falei, meu, será que o casuar não vai escalar isso daí? Aí eu dei uma olhada ali no mapa de calor pra ver se tem, né, que ali eu fiz uma barreira invisível, você pode ver, né, é uma barreira que se chama barreira invisível, porque já tinha a barreirinha do próprio, é... como é que chama? Do próprio piso, ali, do próprio piso, né, ele vem acompanhado. Aí eu olhei no mapa de calor pra ver se tinha algum ponto de fuga, não tinha, emendei ali pra ficar bonitinho com uma rocha, né, pra não ficar um espaço vazio. Vai que o bicho foge ali, a gente não quer um dinossauro solto, lembrando que esse é o Planet Zoo, não é o... o... como é que se chama? Jurassic Park Evolution, mas muita gente tá já pensando que vai ter dinossauro nesse jogo também, porque são os mesmos criadores, né, então, quem sabe, já seria uma mão na roda, assim, né, igual no Zutai com teve, desde o primeiro, né, talvez eles deixem pro final aí os dinossauros. Sabe-se lá o que nos espera desse universo de Planet Zoo? E você vem conosco com um biólogo, não é só um gamer, não, tá? Que é com um biólogo que vai te levar para o conhecimento todo envolvido nesse jogo. Olha que coisa linda, né? Não é só um jogo, a gente vira um auxiliar pra gente trabalhar. É... uma realidade virtual, aí tá acelerado, né? Mas você vê que o bicho, ele anda realmente bem parecido. É... aí, olha só, tem uma... um spoiler do meu recinto de savana, hein, pessoal? Passou ali. É... vocês vão acompanhar no começo aí da... da construção desse zoológico, lembrando que esse é um episódio aí, emergencial, que saiu porque a expansão saiu ontem, então tá fresquinho aí. Eu também joguei hoje de manhã. E... vocês vão ver o resultado aí. E esse é o segundo recinto daquele animal que não vimos na zoopédia, que eu esqueci. Eu tava tão empolgado com o casuário que eu esqueci de dar uma olhada ali na zoopédia, mas... eu resolvi colocar ele aí no jogo porque ele tem um apelo muito alto, né? Ele é muito fofinho. Então vocês já devem saber de quem eu tô falando. Putz, Austrália. Fofinho. Quer dizer... Fofinho até a página 2, né? Que tem umas garras sinistras também. Tô fazendo um recinto naquele esquema pro pessoal ver de cima também, suavizando o terreno, né? Principalmente eu me preocupei com a questão da escalada do animal, porque é um bom escalador. Então eu quis deixar aquela parte ali mais baixa, né? Que o pessoal vai ver pelo... pelo caminho ali só, pela barreira invisível. Eu quis ter certeza que ele não ia conseguir escalar por aí. Nessa altura você já sabe quem é, né? Não é tão fofinho quanto o Steve... Tô brincando. Muita gente pensa que é um urso, mas não é um urso, né? Na verdade, é um marsupial. Olha só! Pintou o chão aqui do nosso estúdio, do nosso quarto. Bom, a gente aproveita pra dar uma olhada aí no zoo. Olha só meus cintos casuários, como tem aquela parte ali parecida com o manguezal e o bicho ainda entrou pra nadar, né? Naquela parte. Aí eu fiquei... Fiquei de olho, né? Dá a impressão que ele ia dar uma fuga ali, sei lá, meu. Imagina esse velos rato que eu solto. Aí eu ia ser preso, ia ser fechado, zoológico, ia falhar, ia matar alguém. Ia dar certo. E olha aí, né? Quem eu já tinha dado milhões de dicas, você acertou. É o koala, pois é que não é um urso, é um marsupial. Parece muito um urso, né? Mas o jogo, inclusive, o simulador, inclusive, vou falar assim porque não é só um jogo. Ele cuidou dos detalhes que deixam ele com cara bem de marsupial. A gente vai ver daqui a pouco, depois que mostrar aí a construção do recinto. E eles são animais, assim, bem letárgicos, né? Lembram um pouco a nossa preguiça brasileira. Eles são bem lerdões. Ó, tinha um ponto de fuga aí identificado pelo nosso mapa de calor, que é um dos recursos sensacionais desse jogo. A gente corrigiu ali, colocando uma... Deixando mais íngreme, né? Colocando aí uma... Não sei agora como colocar essas palavras. Deixando mais íngreme. E... O negócio vai mudando, né? Se você não conclui o raciocínio. Então, ó, tinha um pontinho de fuga aí. Ainda resolvi fechá-lo, porque era entre o encontro da nossa cerca invisível aí com o murinho de tijolos, mas com as pedras o animal não consegue escalar. Depois eu conferi com o mapa de calor e até agora não escapou. Então, ó, sumiu aquele ponto de fuga. Maravilha! É... Nesse jogo, se o animal foge, já aconteceu, inclusive nesse zoológico. Vocês vão ver num outro episódio aí. É muito engraçado, porque é uma situação que realmente foge do controle. Ele pode ir pra qualquer lugar. Ele pode ir pro público ou não, né? Fugiu uma avestruz, tá? Não matei ninguém. Não tô sendo processado. Fui um filhotinho. E... Mas enfim. É estranho. É no mínimo... Pessoal estranho, assim, né? Como seria na vida real, de fato. Tá bebendo? Bom, e o koala, ele precisa de muita vegetação. Vocês viram aí que ele pede muita vegetação. O que eu acho, particularmente, é que não teria uma outra forma, né? Talvez pra ficar um negócio jogável, digamos assim. Mas eu acho que o koala... Ele passa muito tempo no chão, pelo que eu vi. Mas... Enfim. Não é que ele não ande no chão. Eu acho que o animal, pelo que eu já vi, ele passaria mais tempo parado. Só que aí não ficaria um negócio tão simulável, digamos assim, né? Enfim. Mas de qualquer forma, ele fica ali penduradinho. Ele dorme. Vocês vão ver. Aí a gente fez takes maravilhosos nos nossos koalas, porque eu sei que vocês estão loucos para vê-los, né? Afinal de contas, são animais novos aí que saíram ontem, dia 25 de agosto. E o Steve tá aqui. Só mastigando meu dedo, né? Só saboreando. É isso aí. Vou colocar mais abrigos, escaláveis, né? Porque esses bichos gostam muito de escalar. Aqui no Aquário de São Paulo, eles passam a maior parte do tempo por lá em cima, né? Mesmo que dormindo, encostadinhos assim, só que lá em suspensos. É bem difícil ver esses animais se mexendo. É por isso que eu disse, né? Que aí no Planet Zoo, eu acho que para ficar um negócio mais palpável para o público, né? Aí ele tá num movimento, assim, num desenvolvimento natural, assim, digamos. Agora, aí já eu acho que ele passa muito tempo andando, né? Se deslocando, talvez. Eu acho que seria mais realista se ele ficasse mais tempo em cima das árvores mesmo, né? E eu não sei se corrigiu ainda, mas eu coloquei a plataforma de alimentação arbórea no chão, porque eu tava colocando alto e na outra vez que eu joguei o tratador não tava chegando. Então eu deixei ele no chão, vocês viram ele comendo eucalipto. Que coisa fofa! E aí eu vou mostrar pra vocês como é que o tratador faz para cuidar dos casuários, olha só. Se fosse na vida real, mas nunca que ele ia fazer isso, sem entrar assim, sozinho, sem o escudo, sem esses animais estarem presos, né? É muito faz de conta ainda, apesar de ser muita simulação realista, né? Principalmente os movimentos e comportamentos animais, ainda tem muito faz de conta aí que a gente precisa absorver para fazer sentido esse jogo, porque nunca que o tratador entraria assim num recinto de casuário, um animal totalmente perigoso aí. E, inclusive, dá uma olhada aí, meu vidro tava zoado, chama logo o mecânico, porque se esse bicho escapar, a gente fecha o zoológico e vai em cana, meu irmão. Não dá. É muito perigoso. A ave é complicado, né? Se os pequenos já fazem estrago, imagina as grandes. Mas é lindo demais. E falando em lindo, olha só que surgiu um pilhotinho. Lindo pilhotinho. Me lembra a história do filhotinho... Olha o barulho de dinossauro aqui, né? Os barulhos dele mais reais que eles pegam. Me lembra a história do filhotinho de casuário lá do zoológico de Itatiba que matou a Ema que cresceu junto com ele. Certo dia, ele se revoltou e matou. E aí, pessoal, eu tenho uma parte nesse zoológico dando um outro spoiler que é... Ele começou como um insetário, um reptário, né? Só com invertebrados, aí depois foi expandindo e agora a gente tá na parte das serpentes, dos lagartos, dos escamados. Então eu tava buscando aí dois lagartos, só que um eu já sabia qual que eu queria, né? O lagarto novo da expansão. O Blue Tongue Skink, né? Olha o lagarto de língua azul. Ele é um lagarto muito próximo das serpentes, né? Evolutivamente, porque você vê que as patas dele são mais curtinhas. O jogo ele representa muito bem. Ele tem a língua azul, de fato, que ele mostra às vezes pra se defender, né? Que o azul é uma cor chamativa demais da natureza. E agora a gente vai entrar no cenário do próprio jogo aí que o jogo fornece pra gente ver os outros animais que faltaram, que eu coloquei no meu zoológico mesmo, né? Porque eu achei que não tinha nada a ver. Você vê que o zoológico aí ele tá cheio de lixo, né? Então é só comigo que acontece. Eu perdoado. E, meu, dá uma olhada o que que tem nesse cenário. Tem lixo radioativo, velho. É tipo... Césio de Goiânia? Que que é isso? Zoológico australiano acho que é todo radioativo, meu. Parece Chernobyl. O que que é isso? Tá louco. Cenário zoado que eles fizeram. Olha, tem tipo um esgoto aí. Nada a ver, né? Com a Austrália. Não sei. Por que que fizeram um negócio tão zoado? Tinha visão americana, um bicho de frio aí no meio. Deve ter algum cenário porque não é possível. Tá muito zoado esse zoológico aí até administrativamente. Vamos dar uma olhada nas construções que chegaram aí nessa nova expansão também. Dá só uma olhada quanta coisa nova, bacana. Os terrários tão bem bonitos, né? Com telhados verdes que eu sou muito a favor e acho muito bacana, né? Ao invés de ficar um telhado escuro que reflete o calor mais ainda, né? Tem itens de decoração. Tava testando aí o tamanho de cada um deles. Ó, bem coloridos, né? Temática aborígiene muitos também. Bem bacana. A Austrália é riquíssima também, né? The land down under. Olha esse canguru de metal reciclado. E a gente vai ver exatamente eles agora. Macroposurcos, o canguru vermelho, animal símbolo da Austrália aí. Os maiores marsupiais aí do nosso planeta. Dá só uma olhada. Esse locomove, né? Sempre com as duas pernas juntas. Ele não pula porque ele acha legal. Porque ele não consegue... O corpo dele não permite de outra forma. E aí o jingle, que é o cão selvagem australiano que vive naqueles... Nesses desertos onde tá aí o cenário, né? Os outbacks. É... A terra vermelha, né? Um deserto bem quente. Esses animais aí tem várias adaptações. E até que viram uma subespécie, né? Canis, lupus, dingo. Então... É um cão selvagem australiano que tá vulnerável. E olha o canguru. Olha só as marcas dele, né? Tem aí todos os detalhes. Então... De brigas, etc. Então... Meu, muito bacana essa nova expansão do Planet Zoo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver como que ficou o meu zoológico. Como a gente chegou até aí, né? Não é esse último não, lembra? Esse último é o jogo. Surpreendentemente. O meu zoológico é aquele primeiro que a gente viu antes que vou mostrar pra vocês como é que eu cheguei até o episódio de hoje. e depois a gente continua também a sequência, né? Agora com essa expansão dos animais australianos. Então se você gostou inscreva-se no meu canal. Deixe sua curtida pra apoiar o meu trabalho. Mesmo o Lores Bebezinho concordou e pediu pra você seguir ele no Instagram. É arroba Lores Bebezinho. Isso mesmo. E eu sou Bicho Paulistano em qualquer rede social. Tá certo? Tem o podcast também que é o Zoação Podcast disponível na maioria das plataformas de podcast incluindo Spotify, Google Podcast, etc. E tem também a loja do Bicho Paulistano se você quiser apoiar comprar uma camiseta do Lores, por exemplo. Tá aí também tudo no link na descrição aqui do vídeo. Tá certo? Eu me despreço por aqui. Tchau, tchau minha galera. Animal.